Oi gente 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 passando rapidinho aqui porque chegou um presente ó tem formato de livro é da Silvia Góes Dantas lá de Aracaju como assim E aí o sujeito já vai rasgando o que eu não dou gente eu acho que é um caderno vou morrer vou ter um xilique que que é isso mas vocês são terríveis como assim vocês não vão acreditar olha a delicadeza Aracaju 25 de outubro de 2021 eu não aguento querida Laura tudo bem não lembro direito como cheguei ao seu canal mas lembro mas lembro que eu tornei inscrita e fã maratonando e sempre assistindo com um caderninho do lado para anotar as dicas seu jeito sereno suas análises tão sensatas e sensíveis deve explicar porque você conquistou tantos inscritos então pouco tempo em uma das lives da leitura coletiva de mulheres que corre com os lobos você comentou sobre encontrar nossa turma e esse canal e o grupo que o assiste de fato fazem com que a gente se sinta em casa quase sentado no chão tomando um chá ou um café aí na sua sala tão aconchegante que você mostra um grande bate-papo por isso me sinto à vontade para agradecer e enviar esses mimos como sei que você também adora caderninhos e material de papelaria estou enviando esse caderno com a ilustração dessa autora que você também gosta para que possa acompanhar suas próximas aventuras de leituras ou outras experiências e envio também um presente especial daqui de Sergipe esse colar de renda irlandesa feito pelas rendeiras de divina pastora para saber mais sobre essa história e essas mulheres o catálogo segue junto há um texto de autoria de minha mãe na página 15 fruto de uma pesquisa que ela desenvolveu sobre os saberes e fazeres dessa arte esse foi meu jeito singelo de agradecer a você pelo conteúdo do canal e por tantas leituras transformadoras que venho fazendo por indicação sua vida longa ao canal saúde paz e amor beijos de silva góis dantas que colar é esse silvia minha flor eu nunca vi um negócio tão bonito na minha vida a renda irlandesa patrimônio cultural do Brasil a gente vou colocar escolar para fazer o vídeo das leituras do mês que coisa linda olha isso gente estou em basbacada em basbacada olha o catálogo renda de divina pastora gente que catálogo é não enlouqueci olha isso Ah, meu Deus, olha isso Gente, vocês Olha isso aqui Eu não vou dar conta É da Juliana Fiorese, né? Sou apaixonada por essa ilustradora Gente Se o canal faz vocês felizes Imagina o que faz comigo Não tô acreditando Olha isso O meu maior desejo sempre foi o de aumentar a noite Para conseguir encher de sonhos Frase da Virginia Woolf Que dele... Ah, não, gente É uma folha super durinha E vem com um coraçãozinho Como que pode? Não tem palavras para descrever, Silvia O tanto que eu amei E o tanto que me faz feliz O tanto que esse canal, esse lugar do nosso encontro me preenche Cada dia é uma delicadeza que eu recebo Que torna a minha vida mais poética Gente Amo, amo, amo Espero que vocês possam levar daqui Pelo menos um terço de tudo que eu recebo daí de vocês Informa de tantas maneiras de se presentear a uma pessoa, né? É com carinho Com palavras Com elogios Com tanta delicadeza E de repente Umas delicadezas dessas Que vêm materializadas Gente Amei Amei Com a carinho Com a carinho